Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham aqui o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e incentive o meu trabalho. Hoje eu vou fazer uma apresentação do kit da Garmin Varia, o Smart Light, para quem está buscando um farol inteligente, funcional e com toda a tecnologia no mercado de ciclismo. A linha Varia, para quem não conhece, ela dispõe de alguns equipamentos para a segurança do ciclista. Então ela tem os faróis, ela tem um sistema de radar, que em breve eu vou apresentar novamente para vocês aqui. E também tem um kit do óculos, que é o Vision, que também será reapresentado aqui para vocês. Então hoje é um kit para quem está buscando eficiência, para quem está buscando um produto de alta performance e que também tem uma excelente resposta no dia a dia, nas cidades, nas grandes metrópoles. Então no caso aqui do Garmin Varia, ele compõe o farol dianteiro, o controle remoto, que vai no kit, mais um farol adicionalmente. Opcionalmente, para a utilização do modo seta, o cliente tem que comprar os dois faróis para a utilização do kit, sendo que um farol é vendido separadamente, assim como o controle remoto e assim como o farol também. Para caso da conectividade, basta que o consumidor obtenha um Garmin, que nem o meu caso aqui, a minha linha é de 820, pode ser outros modelos também. E aí ele vai poder conectar. Então no modo de conectividade do equipamento, eu vou deixar o meu Garmin aqui para vocês poderem ver. Então eu vou só retirar um aqui do lado, vou deixar aqui. Aqui esse farol dianteiro, eu vou acionar aqui a parte superior dele, tem um botão de acionamento. Então nesse botão, eu vou pressionar, ele já está pronto aqui para o planeamento, já até acendeu. Porém, por que? Já conectou com o meu Garmin aqui, então ele fez a ligação automática. No outro farol, a mesma coisa. Então a gente refaz o processo, ele vai fazer o link também devidamente ligado. No caso do farol dianteiro, que vocês estão visualizando aqui, aqui é o botão de ligar e o botão de sincronização, ou seja, olha lá, ele vai sincronizar, o meu Garmin vai detectar e ele vai ligar. Olha só que legal. Então, essa é a primeira parte do kit da Garmin. Então, agora que vem a parte mais interessante, que é a questão do controle remoto, que aí entra o parâmetro do modelo. Então o controle remoto, assim como os Garmin várias, eles são totalmente conectados em padrão ANT, ou seja, eles dependem de uma conexão com os aparelhos para você poder utilizá-los. Então, controle aqui na minha mão, eu vou acionar ele aqui, qualquer um dos botões, sendo que o botão aqui vai ser desligar e ativar as funções, esquerda e direita, e o da lanterna. Então, pressionando o botão a primeira vez, ele vai fazer a sincronia com os equipamentos. Pronto, devidamente sincronizado. E agora, olha só que interessante, eu vou deixar ele aqui de lado, e vou acionar um dos botões. Então, o modo seta é funcional. Se eu segurar o mesmo botão que eu apertei agora, por exemplo, viu-se que há uma redução na iluminação. E ele reduz mais uma vez e fica no modo piscante. Se eu quiser, opcionalmente, desligá-lo, pronto, ele fica desligado. Só que a seta continua funcionando. No caso do farol dianteiro, o mesmo processo. Então, se eu apertar uma vez, ele muda o ponto de exposição da luz, que é alto ou baixo. Se eu pressionar uma vez, segurar, ele vai reduzir a potência dele. E ele volta ao seu caso. Se eu quiser desligar todo o sistema, vou para um botão, no caso, que tem um botão de desligar, eu posso... Pronto. Ele desliga o meu sistema. Olá, pessoal. Aqui é o Faleo Max. De novo. Só que agora, aproveitando que o meu acão está um breu, para vocês poderem ver o farol da Garmin funcionando de novo. Então, como vocês podem ver aí, ela está em modo fraco, tá? Então, eu vou mudar aqui pelo controle. Esse é o modo mais alto, né? Lembrando que aqui, ela tem dois modos de iluminação, sendo que um dos modos, esse modo baixo e o modo alto, tá? O modo alto, no caso, ele não afeta o motorista, tá? A gente tem aquela preocupação de, pô, vai me afetar, vai afetar, cegar o motorista, essas coisas. Esses casos, não, tá? Então, fica desse modo aqui, você tem essa visão, né? E se eu for reduzir, médio, fraco, mais ainda, né? E o modo piscante, tá? Então, assim, caso você tenha interesse em adquirir o Garmin, esse kit que eu vendo é um kit bundle, que vem um controle remoto que está aqui na minha mão. Vou aqui mostrar para vocês, pelo farol, vocês vão ver melhor. Esse controle aqui está na minha mão, tá? E no caso das setas, a traseira só vai funcionar quando tiver as duas, tá? Não vai adiantar usar a seta um lado, só que não vai funcionar. Dúvidas? Fico à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.